Aquele homem, ele já era idoso e ele tinha um problema certo de coordenação motora. Toda vez que ele ia comer, ele deixava cair comida no chão, porque ele não tinha coordenação motora. O filho compadecido do pai o levou para casa. Esse filho era casado, tinha filhos. Em casa, todos os dias, quando eles iam almoçar ou jantar, quando o velho sentava à mesa, ele colocava a comida no prato. Por não ter coordenação motora, deixava a comida cair no chão. O filho, irritado, já incomodado com aquela situação, até mesmo quando tinha visitas, o que ele fez? Ele preparou uma mesa de madeira, bem assim bonita, colocou lá fora e disse Pai, para o senhor não ficar constrangido, e nós também não, e facilitar as coisas, o senhor vai comer à vontade aqui fora agora. Então a família, toda reunida, comia dentro da casa, e o velho, sozinho, solitário, tristemente, comia lá fora. O neto começou a observar aquilo todos os dias. Começou a observar aquilo todos os dias. Um dia, quando o pai chegou em casa, o neto mais velho, que ainda era criança, estava cortando uma madeira com um facão, cortando uma madeira com uma faca, cortando a madeira, e cortando a madeira, e cortando a madeira, o pai então perguntou assim, ô filho, você está cortando essa madeira aí, por quê? Ele disse, é pai, eu estou fazendo uma mesa. Quando eu crescer, me casar, e levar você para a minha casa, você vai ter uma mesa para comer fora da minha casa, como o senhor está fazendo com o nosso vô. Pai, como é triste ver o vô comendo sozinho lá fora, e ainda colocado lá fora pelo senhor. Deixa o vô sentar à mesa, custe o que custar. O pai levou um choque, os olhos encheram de lágrima, e ele voltou o pai para a mesa, criando ali uma situação para que ele também ficasse mais confortável. Que lição que a gente aprende aqui. Por que eu estou falando isso para você, e gostaria de estar falando para todos os filhos. Preste atenção. Efésios capítulo 6 diz assim, Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu sempre digo para as pessoas que me acompanham, uma vida próspera, segundo Deus, não significa que ele joga na nossa porta um pacote cheio de pedras preciosas. Não, uma vida próspera, segundo Deus, a gente constrói praticando princípios. A prática de princípios me leva a viver prosperamente. Olha o que diz o texto, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que princípio é esse que eu tenho que praticar para ir bem? Honrar. Honrar pai e mãe. Honrar as nossas autoridades. Honrar aqueles que estão sobre as nossas vidas como autoridades. Na perspectiva bíblica, gente, A falta de honra aos pais tem implicações espirituais e implicações sociais significativas. A Bíblia é muito rica quando se trata deste assunto. Agora, o que acontece quando um filho não honra, não assiste, não cuida dos pais? A luz das escrituras, o que é que acontece? Número 1. Desobediência aos mandamentos de Deus. Presta atenção. Não honrar os pais é desobedecer ao mandamento. A Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, fala do quanto é importante obedecer esse mandamento de honrar pai e mãe. Segundo, o que acontece quando um filho não honra o pai e a mãe? Perda da bênção. Honrar os pais está associado à promessa de uma vida longa e próspera. Acabei de ler. Honrar os pais está associado a uma vida longa e próspera. Ah, por que ele morreu tão cedo? Sabe, eu me lembro de uma menina cuja mãe me procurou dizendo Oh, pastor, ontem na minha casa, minha filha adolescente, numa discussão que tivemos, ela me deu um tapa no rosto. Ela me deu um tapa no rosto. Eu achei aquilo absurdo. Achei aquilo uma atitude de desonra muito sério. Não passou muito tempo, presta atenção, não passou muito tempo, Essa menina, adolescente, estava na garupa da moto do namorado. Sofreram um acidente. A moto do namorado entrou debaixo de um caminhão, num descuido dele. Ela morreu na hora. Gente, isso aqui é muito sério o que eu estou dizendo para vocês. Terceiro lugar, o que acontece quando não se honra pai e mãe? Quebra da ordem estabelecida por Deus. A Bíblia ensina que a estrutura familiar com pais, com autoridade, é um plano divino para a sociedade. Sabe, a desonra aos pais enfraquece essa estrutura e pode levar a uma desordem social e espiritual. Eu acabei de ler Efésios, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 4. Agora, eu sei que tem muitas mães me ouvindo. Eu sei que tem muitos pais me ouvindo. Escute o que eu vou dizer para vocês. Quando nós, pais, não honramos os nossos pais, nós estamos deixando um exemplo negativo para as próximas gerações. Os nossos filhos, eles vão copiar o nosso padrão de comportamento. Então, na medida em que eu honro minha mãe, honro a memória do meu pai, na medida em que a minha esposa honrou a mãe dela enquanto vivia o pai, nós estamos ensinando para os nossos filhos o que é a importância do princípio da honra. Eu ainda escrevi no meu Instagram hoje, os filhos que sabem honrar os pais, amanhã terão filhos que saberão honrá-los. Você tem honrado seus pais? Você tem cuidado dos seus pais? Você tem assistido seus pais? Você tem abraçado seus pais? Isto é muito sério. E aí, por último, punição divina. É isso que você ouviu. Punição divina. A Bíblia adverte sobre as consequências espirituais e a desonra aos pais. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo de número 30, verso 17. Os olhos de quem zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos dos vales e devorados pelos filhotes de abutres. Você quer saber o que acontece com o filho que desonra o pai? Olha para a história de Sansão. Sansão não honrou a mãe? Sansão não honrou seus pais? Você não vê Sansão debaixo de autoridade? Ele é um solitário que caminha sem estar debaixo da supervisão, da autoridade, da obediência de ninguém. Sansão poderia ter terminado sua história bem diferente. Olha para o filho pródigo. O filho pródigo desonrou seu pai, pedindo a herança. Como o pai vive naquela época, isso era um absurdo. Isso naquela época era assustador. Dizem que dentro daquela cultura, quando o filho fazia isso, o pai podia mandar matar o filho. Porque era uma ofensa, assim, sem tamanho. Então preste atenção. Como é que o filho pródigo termina sua jornada fora de casa? Ele vai descendo, 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 descendo. Perde tudo. Chega ao ponto de ter inveja dos porcos. Porque para os porcos tinha comida, mas para ele ninguém dava nada longe de casa. Quando ele disse, eu tenho que voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Eu tenho que voltar lá no lugar da honra, aonde eu desonrei meu pai. Então preste atenção. Ainda dá tempo. Eu sei que estou falando aqui a muitas pessoas que não estão fazendo a lição de casa direito. Eu sei que estou falando aqui a esposa que não deixa o marido honrar os pais, cuidar dos pais, assistir os pais. Eu sei que estou falando com o marido que não deixa a esposa honrar os pais, assistir os pais, cuidar dos pais. Isso vai trazer consequências irreparáveis. E isso vai trazer prejuízos irreparáveis. Acorda, muda, pede hoje para o Espírito Santo. Espírito Santo, trabalha isso na minha vida. Eu preciso entender isso. Isso aqui é muito importante. Eu quero orar. E eu gostaria muito que você colocasse o nome do seu pai, da sua mãe, do seu sogro e da sua sogra aqui. Ah, meus pais já morreram. Coloca o nome daqueles que fizeram papel de pai na sua vida e que estão vivos. Meu sogro e minha sogra já morreram. Mas coloca o nome de alguém que foi tão importante quanto o teu sogro e tua sogra. Coloca aqui o nome de alguém. Vamos honrar os nossos pais ou aqueles que cuidaram de nós na falta dos nossos pais. Mas antes, eu gostaria que você escrevesse aqui assim. Honra é uma semente. Ponto. Honra é uma semente. Ponto. Quando você planta a semente da honra, você colhe longevidade e prosperidade. Honra é uma semente. Escreve aí. Todo mundo escrevendo. Honra é uma semente. No final da oração, eu quero lançar uma palavra de bênçãos sobre a sua vida. Tá bom? Fica comigo até o final. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra é luz que nos tira das trevas da ignorância. A tua palavra é a verdade que nos liberta. A tua palavra nos levanta, nos cura, nos restaura, nos ilumina. A tua palavra é vida. a tua palavra é poder. Que a tua palavra nos convença de tudo aquilo que é danoso, que é prejudicial. que a tua palavra nos convença de tudo aquilo que é errado. Porque quantas vezes nós agimos de forma desonrosa, quantas vezes nós agimos de forma desrespeitosa, quantas vezes a nossa indiferença em relação às dores dos nossos pais é pior do que não amar ou desamor. estende as tuas mãos sobre todos aqueles que me acompanham nesta hora. Fala com os teus filhos, orienta teus filhos, trabalha nos teus filhos, abençoa os teus filhos. Eu quero abençoar cada pai, quero abençoar cada mãe. Eu oro pela minha mãe Marina e pela minha irmã Marisa, que agora tem sido uma mãe para a mãe, cuidando. A Laíde, eu oro também, Senhor, pela Vera, pela Laodiceia, pela Débora, que cuidam da nossa mãe. Ah, Senhor, que sobre a vida delas nunca falte a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai, eu peço que seja assim. Abençoa este casal, esta família, este lar, esta igreja, este pequeno grupo, este motorista, este piloto, esta comissária de bordo, esta costureira, este vendedor de picolé. Aonde houver uma pessoa me ouvindo agora, eu quero ministrar sobre ela. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Antes de eu ministrar sobre você, uma palavra de bênção, eu preciso que você se torne um membro do meu canal. Como assim, Josué? É, se você se torna um membro do meu canal, você tem acesso a conteúdo exclusivo que os outros não têm. Tá? Então, clica aqui agora, clica, clica aqui, clicou? Seja membro do canal nível 2. Isso. Nível 2. Não é inscrito no canal, porque inscrito é uma coisa e membro é outra coisa. Se torne um membro do meu canal. Ok? Então, clica aqui, seja membro. É um link, tá? Está escrito aí, seja membro. Achou? Isso. Clica aí, se torne um membro nível 2. Agora, eu quero lançar uma palavra de bênção sobre todos vocês. aonde quer que você esteja, que a boa mão de Deus esteja te cercando, que nenhuma palavra que foi dita contra você prevaleça, porque você está escondida e escondido no esconderijo do Altíssimo. E que sobre você repouse a mão do Eterno e por onde você andar que o Espírito Santo esteja te guiando, te conduzindo e te guardando. E que você seja uma vara frutífera e que da sua boca só saia palavras de vida e de bênção. E que você seja uma mãe, um pai que pratique o princípio da honra. Que você seja um filho, uma filha que pratique o princípio da honra. você vai viver uma vida longa e vai ter uma vida próspera. Que o Senhor te guarde, te livre e te sustenta. Tudo porque o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Quero muito que você venha estar comigo um dia. Nós temos vários eventos voltados para a liderança, para homens, mulheres e casais. entra lá no meu portal amofamilia.com.br Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Amor, 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 Obrigado.